Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou aqui em São Joaquim, Santa Catarina, na colheta da maçã. Olha só, vou conversar com o pessoal aqui, tem um pessoal do Nordeste aqui, nós vamos conversar com os donos do Pomar. Gente, fica no vídeo aqui que está imperdível essa colheta de maçã. Vamos juntos! Olha aqui, pessoal. Como que é seu nome? É Igor, meu nome é Igor. Oi, Igor. Prazer. De onde você é? Sergipe. Sergipe. Cara, está feliz aí em São Joaquim? Estou, estou. Dezembro de 2016, na Santa Catarina. Desde 2016? Olha aqui. Qual que é a região lá que você é? Tobias Barreto. Tobias Barreto. Um abraço para Tobias Barreto aí, pessoal. Nossa. O que é que tem em Tobias Barreto, assim? O que é que tem lá? Assim como, tipo assim. Tem, ah, se eu quiser conhecer um dia. Ah, tem muitas coisas lá. Capital do Bordado? É, Capital do Bordado lá. Capital do Bordado. Lá pra nós sai mais bordado, né, Rui? Tem o terceiro roupa com nós. É. Cama, mesa e banho é tudo por nós. Muito bem. Prazer em conhecê-lo, Igor. Alegria falar com você. Lá, ó. Tem um lato. Olha que nós, menino. Não, ele se escondeu, ó. Não, já não. Ô, tinha uns engraçados aqui. Eu vi uns engraçadinhos aqui, ó. JJ88 no YouTube, tá? Eu estou filmando a colheta hoje da maçã. Como é que é? Rony Bolsa no Bins. Deixa eu ver quem que é esse Rony. Deixa eu passar aí. Pera aí. Olha aqui, ó. É o Zaranha, equipe dos Zaranha. Ah, equipe dos Zaranha. Porque é aranha. É o Zaranha, equipe dos Zaranha, equipe dos Zaranha. Tá fazendo casa no pé de maçã. Muito bem. Como é que é seu nome? É Cleber. Ô, Cleber. Então, um abraço pra ti. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tá o... Aqui tá o Bins, ó. O JJ. Tudo bem? Bom dia. Olha que maçã bonita, gente. Olha aí. O que que você tá fazendo? Eu tô selecionando as maçãs. Classificando. Olha aqui, ó, gente. Classifica como assim. O que que você tira daí? Eu tiro as maçãs que... Estragadas. Ainda vai pra indústria, no caso. Isso. Vai pra indústria. Olha aqui, ó. Opa, bom dia. Quantos quilos pesa uma bolsa dessa? Acho que é uns 20 quilos. 20 quilos? Muito bem. Você é sergipe também? É de pano. Muito bem. Da mesma cidade ali? É. Tobias Barreto. Isso. Ah, as cretas. Tão famosos hoje, Guizara. Tão famosos. Valeu. Ah, daí aqui... Você também é do Sergipe? Não. Você é joaquinense? Não, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre? Isso. Olha só. O Luiz? Luiz Humberto. Luiz Humberto. Prazer, Luiz. Prazer, Jace. Escute. Que maçã que é essa aqui? Não é maçã. É uma sangala. É uma sangala. É o primeiro que é o livro. Escute, como que... Produz maçã? Hoje nós estamos na colheita aqui. Hoje nós estamos na colheita. Bom, a maçã é uma cultura perene, né? Então, pra produzir aí, você primeiro tem que ajeitar o terreno. Fazer uma adubação. De acordo com as características da cultura. E aí você implanta um pomar. Contrata um engenheiro agrônomo, né? Um responsável pra implantar um pomar. E aí, questão, dependendo da variedade, Porto Enxerto, entre 3 a 4 anos você já tá com a produção... Já tá com a produção... Ela atinge praticamente o... O ápice. O ápice, é. O ápice ela atinge com 8 a 10 anos. Mas com 4, 5 anos ela já tá se pagando, digamos assim. Tá produzindo bem. Tá produzindo bem. Então, essa aqui tem quantos anos? Olha aqui, gente. Esse pomar aqui tem 22 anos já. 22 anos. Isso aqui é uma gala, pessoal. E como é que vocês dizem assim? O número de pé por hectare? É isso? Sim, é por hectare. Quantos pés, mais ou menos? Aqui tem mais ou menos... Como aqui é M7, acho que ele tem... Mais ou menos? Mais ou menos uns 2 mil pés por hectare. 2 mil pés por hectare. Então, eu tô vendo aqui. Entre pés é o quê? Um metro? Um metro? Um pouco mais. Um metro e vinte? Um metro e vinte, é. Hoje em um vinte e entre... Quatro e meia. Quatro e meia. Hoje já se trabalha mais denso, né? Hoje se trabalha mais adensado. A tendência hoje é o pessoal trabalhar mais adensado, com muro frutal. Até porque a coloração da fruta fica um pouco melhor, entra mais luz. A gente diz como engenheiro agrônomo, nosso papel é a gente cultiva a luz, né? A gente absorve a luz e transforma isso em produto. Então, quanto mais luz entrar, melhor é a fruta. Por isso que esse modelo mais adensado é mais interessante hoje em dia. Então, quando nós estamos falando de uma Fuji igual a essa aqui, que é uma... Não, essa é a Gala. A Gala, desculpe. Sim, praticamente capa de revista, né? Olha. Essa aí tá bonita. Então, essa aqui ela pegou só o certinho. Essa aí pegou só o certinho. Certinho. O massim... Tá mais dentro da planta. Tá mais dentro da planta. Ah, olha só, gente. Essa aqui ficou pra fora no sol e essa aqui ficou pra dentro. Uma dessa aqui tem o sabor igual a outra ou não? Vai ter, vai ter o mesmo sabor. Mesmo sabor. É a questão da aparência, sim. Ah. O rio mais doce porque pega o sol e transforma mais em açúcar. Então, a planta, a fruta que tá mais exposta, ela pega mais sol e ela transforma mais em açúcar. Então, ela é um pouco mais doce. Quanto mais é doce, é mais doce. Muito bem. Diferente do resto do mundo, né? Esse é o que é o que é que ela tem de diferente. Bom, agora o Júlio aí pode me dar um auxílio. É, na verdade é assim. A FUJI, ela é uma variedade bem exigente em frio. Então, São Joaquim se caracteriza por ter um inverno bem vigoroso. Então, nós temos daí uma qualidade diferenciada. Por exemplo, das outras regiões produtoras, que é o Rio Grande do Sul e Fraiburgo. Porque lá, as horas de frio não atingem as horas que nós atingimos aqui. E nós temos uma amplitude térmica muito grande. Então, a FUJI é exigente em frio e ela se dá bem em regiões altas e frias. É uma variedade que veio do Japão e se adaptou muito bem aqui. Um pesquisador japonês que veio pra cá, disse que a FUJI do São Joaquim era melhor do que a FUJI japonês. Por isso que nós temos a indicação geográfica da FUJI. Indicação geográfica é dizendo que a indicação, o lugar ideal pra se produzir essa maçã é aqui. Exatamente. Assim como nós temos, pros vinhos finos de altitude, nós temos pra FUJI. A Gala, por exemplo, dá bem lá em Fraiburgo, dá bem lá em Vaicaria. Mas ela é menos exigente em horas de frio. Então, vamos dizer que é uma das melhores maçãs do Brasil, São Joaquim, certeza. Do mundo. Do mundo. A FUJI hoje é considerada, inclusive, superou o Japão, que é o país de origem da FUJI. São Joaquim hoje é referência. Tanto que todas as empresas de Fraiburgo, do Rio Grande do Sul, que trabalham com fruta, vêm comprar fruta em São Joaquim. E nós temos aí mais de 2 mil produtores. Aqui se caracteriza por pequenos produtores. Então, nós temos aí em média de 4, 5 hectares por produtor. Então, por isso que São Joaquim tem esse destaque nacional. É a capital nacional da maçã. Aonde que nós estamos, Luiz? Nessa região aqui? Nós estamos aqui na região do Morro Agudo, próximo ao aeroporto de São Joaquim. Bom, é essa região. Essa região. Essa região. Olha só, pessoal. E aqui, como que você chama esse lugar aqui onde ficam os bens? Cancha. Cancha. Vocês estão aqui hoje com quantas pessoas? Hoje a gente está com cerca de 35 pessoas trabalhando. 35 pessoas. Vai colher quantos bens no dia? Então, uma pessoa colhe, vamos dizer, 2 bens por pessoa. Uma média. Uma média, uma média é no começo. No começo vai um pouquinho mais devagar. O pessoal vai acostumando. Chega no final, eles estão colhendo de 3 a 4 bens por pessoa. Olha só. Então, você vai chegar no lápis aí. 35 pessoas. Vai colher 120 bens por dia. O lápis vai ser isso aí. Olha só. Eles dependem muito de a gente estar fornecendo bens para os tratores, né? Está distribuído certinho nas filas. A velocidade do pessoal consegue levar as pessoas. Dois tratores? Estamos com três hoje. Três tratores. Olha só, gente. São três tratores intenso, né? Sim. O trabalho é intenso, gente. Aqui nós temos uma variedade, ela é colhida. O pessoal é preparado para colher com o pedúnculo. Esse pedúnculo funciona como um tampão da fruta. Se ela vem sem o pedúnculo, é uma fruta que vai degenerar mais rápido. Se é colhido com o pedúnculo, ela consegue manter uma qualidade de câmara fria por muito mais tempo. Então, essa é uma característica da maceia. Por isso que, às vezes, você chega no mercado, olha, tem pedúnculo, a fruta está bem conservada. E tem chance de ela não ter o pedúnculo e estar podre lá dentro. É. Daí ela degrada mais rápido. Entendi. Olha só, gente. E aí já vai tirando esse bin, o caminhão ali em cima. Perfeito, perfeito. A gente já vai deixando numa outra... A gente chama esse espaço que a gente guarda de canchas, né? A gente tem canchas aqui, mas no interior do pomar, mas lá pra frente, onde o caminhão consegue chegar. E a gente vai carregando esses bins pra onde o caminhão consegue chegar, carrega e leva pra câmara fria ou já vai comercializar com algum comprador. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha aqui, ó. 4, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 1. Olha aqui, ó. Tem uns 14 bins aqui, ó. Muito bem. Então vamos lá mostrar aquela lá em cima, a Fuji. Tem, em média, na gala, 340 quilos, 345. Na Fuji, ele vai pra 360, 370. A Fuji é mais pesada. É uma maçã que fica mais tempo na planta e ela atinge a maturação. E daí dá esse peso. Você pode ver aqui, ó, é feito duas, três passadas. Nessa fileira eles vão passar duas, três vezes. E a fruta que não tá pronta, como vocês estão vendo, aqui já foi passada. A fruta não tá pronta, vai estando até ela pegar a cor, o tamanho. Então ela custa um pouco, ela fica pronta. Ah, não é apanhado tudo de uma vez. Não, não é apanhado tudo de uma vez só. Ela é por etapas. Ela vai maturando e vai, porque ela faz duas, três floradas também. O período de florada dela não é a florada compacta. Ela dá duas, três floradas. Então é por isso que a fruta se colhe em duas, três vezes. Muito bem. Vocês plantam quantos hectares, Luiz? Aqui a gente tem atualmente 22 hectares de maçã e três hectares de pera também. A pera a gente já colheu em janeiro, final de janeiro. Muito bom. Agora a gente tá colhendo a maçã gala. Posteriormente a gente vai colher a maçã fúrgica. Como ela é uma fruta com maior exigência em frio, em horas frio, ela é mais tardia do que a gala. E assim, em... Olha a gente, tá aqui pra vocês entenderem, pessoal. Aqui não foi passada, aqui não foi tocado ainda, né? Gente, tá muito bonito, ó. Que show. Então vamos lá pra nós mostrar a Suprema, né? Sim. Essa é a show da água. Olha só, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais linda, né? Olha. Hum, que incrível. Vamos juntos aí. A gente vê, observa, alguma maçã no chão. Essa maçã no chão, o que vocês fazem? Perfeito. Ela é colhida também, ela é catada também. E a gente coloca dentro de um bim de indústria. Ele vai pra indústria, pra indústria de ketchup, sucos, qualquer coisa que não seja o consumo da fruta in natura, né? Ah, tá. Olha só. Pois é, o pessoal fala, ah, quanto mais frio, melhor pra maçã. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Olha aqui, pessoal. Mais gala. Agora estamos adentrando o reino da fuja, hein? Esse pomar aqui tem vinte e poucos anos também? Também. Também. Gente, olha que lindo que é. Coloração bem diferente, né? Qual que é o diferencial? Período de maturação. A gala inicia a maturação aqui em São Joaquim, dependendo da região, da altitude, ela começa em meados de janeiro. Na região mais baixa, aí de 900 mil metros, ela começa antes. Na região mais alta, que é o caso dele aqui, um pouquinho mais tarde. É bom enfatizar também que existem duas variedades, a gala e a fuja. Mas a gala tem N clones. Tem o clone mais vermelho, tem o clone um pouco mais rajado. Então, tem vários clones. A fuja é a mesma coisa, tem vários clones. Essa aqui é a fuja suprema, que é bem vermelha, desse que ela sai da flor e ela já é vermelha. Aí tem a fuja mishima, tem a fuja standard. A fuja standard foi a primeira que foi plantada, ela é um pouco com menos cor, ela tem 50% de cor. E a suprema não, a suprema é completamente fechada a coloração. E a fuja começa aí em final de março, se estende até início de maio aí nas regiões altas. Mas é uma fuja, é uma fruta espetacular. É, eu observo que ela é mais resistente. A gente chega em mês de outubro, por exemplo. Outubro não tem colheta, mas tem muita fuja no mercado. No padrão, 100%. Gala também, porque hoje existem as câmaras com a atmosfera controlada. Você tira o CO2 de dentro da câmara, que é o que acelera a maturação. Você tira em janeiro, a fruta está perfeita. Como se tu estivesse pegando da planta. Capaz. E se não for uma câmara nesse estilo que o senhor falou? Não, se for uma câmara convencional, ela vai até junho, no março. Junho, junho. Pois ela já acelera a maturação, daí ela já não aguenta na banca, que a gente diz. O CO2 seria o oxigênio, é isso? Não, o oxigênio é o gás carbônico. Porque a fruta respira, né? Então dentro da câmara você tem que suprir esse CO2, porque ele acelera a maturação. E a FUJI é praticamente só a São Joaquim que produz. Muito pouquinho vacaria usado como pulizadora, Freiburg usado como pulizadora, mas a região da FUJI é São Joaquim. Por essa exigência em frio que ela tem. Então ela produz aqui com cor, com tamanho, com qualidade. As outras regiões que você não tem amplitude térmica, ela é mais branca. Ela não dá a coloração daqui. Ela não vai durar tanto na banca. E não aguenta na câmara também. Porque aqui o processo dela é mais longo de maturação. Quando eles lá em final de fevereiro estão colhendo a FUJI, nós ainda estamos colhendo o Gala. Rio Grande, Freiburg, que são outras regiões. A nossa FUJI começa a colher em abril. O que é uma polinizadora que o senhor falou? É que como elas têm a polinização cruzada, uma depende do pólen e da outra, então a Gala até tem uma certa autofecundidade, mas a FUJI precisa da Gala para polinizar. E a flor da Gala polinizar. O inseto que senta em abelha é o principal vetor de polinização. Claro que hoje existe o polinizador químico, mas nada substituiu o trabalho da abelha. Então tem essa característica também de polinização cruzada na maçã. Olha só. E aí isso vai dar um produto de maior qualidade. Sim, quanto mais semente, mais durabilidade na câmara. Ah, mais semente aqui dentro quer dizer que foi mais polinizado. Sim, mais polinizado. Ela tem o que se chama de loça ali dentro. São duas sementes por loça. Então ela tem cinco loças. Tem que ter dez sementes. Uma maçã boa tem que ter dez sementes. Dez sementes. É bem polinizada. Aí ela segura mais na planta. A que não teve polinização, que não tem a semente, às vezes ela cai, está num calibrezinho aí. Já cai. Já cai, porque não segura. Se tiver seis sementes, de repente cresce bonita. Cresce, mas cresce torto, porque faltou semente de um lado. Então você vê a fruta com defeito exatamente por causa disso. Polinização. Polinização. Então a abelha é o vetor. Vocês têm abelha aqui? Como vocês fazem no período? A gente contrata, tem apicultores que alugam caixas de abelha durante esse período da florada. E a gente distribui essas caixas pelo pomar e eles ficam lá. Depois esses apicultores vêm, eles tiram o mel das caixas das abelhas, eles distribuem pelo pomar e elas fazem esse trabalho de polinização. E a polinização química é banho no caso? É. É com pulverizador? É passando pulverizador e ele faz a pulverizador. Ele segura o fruto sem ter semente. Na verdade é isso. Olha só. É a tecnologia. Fica bom? Fica igual daí no caso? Fica. Ela fica com o formato mais alongado, mas fica uma fruta normal. Não fica tão redondinho. Tipo você olhando... Não é alongado. Um fruto redondinho. Assim, redondinho, é porque daí está completo de sementes. Dez sementes? Que coisa, hein? Pois é, existe o tal do pingo do mel dentro. Que não é o caso aqui ainda, né? O que é o pingo do mel dentro da maçã? Na verdade o pingo de mel é um distúrbio fisiológico. O rompimento das células, ela concentra demais o açúcar e faz um rompimento e se espalha dentro da maçã. É açúcar dentro da maçã. É uma característica da fúgio. Na gala não dá. Da fúgio, que ela é uma colheta mais tardia, então ela tem esse problema. Na verdade é um distúrbio fisiológico que favorece a fruta. A fruta fica muito gostosa. A fúgio, você morde ela ali, você vê aquele açúcar ali doce, bom. Você tem uma faca aí? Não tem, não tem? Tem. Ah, você tem. Olha aqui, ó. Corta no meio aí pra nós. Ela não tem pingo de mel aí. Bom, pra nós mostrar pra pessoa que tá assistindo nós aí, daqui a pouco identificar um pingo de mel. Como é que é? O pingo de mel, ela fica muito no pé. Chega até a pegar frio, né? Aqui, ó. O que eu falei aí, ó. Um, duas, quatro, seis, oito, dez. Isso aqui chama loce. Então, cada loce, quando é bem polinizado, é duas sementes. E o pingo de mel, ele se concentra aqui nessa região. É, ele extravasa o açúcar das células e forma um amarelado aqui, assim, aqui, assim. Como ela ainda tá bem verde e ela tá começando o processo de maturação, ela tá madura quando a semente tá bem preta. Ó, você vê que aqui a semente, ó, tá branca. Ela não tá 100% madura. Não, tá bem verde ainda. Porque ela vai tá madura quando aqui tiver bem preta. Daí ela tá madura. E daí, quando ela passa um pouco do período de maturação, ela extravasa o açúcar aqui, aqui e ela dá o pingo de mel. Ela faz, tipo, umas veias, assim, né? É, na verdade, rompe as células, porque aqui é cheio de células, né? Ela rompe as células e extravasa ali o açúcar. E fica muito doce. Então, ó, uma fruta bem polinizada aí, a quantidade de semente. A abelha trabalhou bem. Bem polinizada. Como é que é? O pingo de mel dizem que é quando pega a geada no pé. É isso? Também. Também. E daí é uma fruta que tardou a colheita. Tardou a colheita, aí ela desenvolve isso. Porque daí a concentração de açúcar é tamanha que ela extravasa aqui dentro da célula. E daí ela forma aqui, ó. Forma bolsas de açúcar, na verdade, ó. Aí forma bolsas de açúcar ao longo da fruta. Então, às vezes, a pessoa compra uma maçã lá no Rio São Paulo, Pernambuco, corta a maçã, acha que está com defeito. Não é. Na verdade, é uma qualidade que ela está imprimindo na fruta. Olha só. Está dando doçura para a fruta. Muito bem. Se fala muito da questão do defensivo na maçã. O que é o defensivo? Hoje, se usa a produção integrada de frutas. Então, você faz o controle, tanto de doença quanto de pragas, insetos. A aplicação é baseada nesse controle. Tratamento. Tratamento. Tratar fruta. Tratamento, o frugicida e o insecticida. Mas tudo tem um período de carência. Você não vai aplicar agora que você está na colheita. Aí, tem um produto que tem uma carência de 4, 5 dias. Então, você faz o tratamento e espera 5, 6 dias para ir colher. Então, a fruta segura. Não tem problema. O pessoal estigmatiza isso aí, dizendo que é envenenado. Não é. Se respeita as condições do produto, não tem problema. Sem contar que tem numa ponta, tem a fiscalização, né? A fiscalização dos produtores. Tem a fiscalização dos produtos nos supermercados. Essa maçã aqui, se sabe que ela saiu daqui da propriedade do Luiz. E outra coisa, não existe pomar sem o responsável técnico. Que é um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola que passa as orientações de tratamento. O produtor não faz, ó, bel, prazer. Ah, vou pulverizar aí o frugicida. Não, o agrônomo vem e orienta. Nós temos aí mosca das frutas. Então, vamos entrar com o insecticida. Ah, estamos em um ataque de grafolito. Vai fazer um específico para grafolito. Ah, chega ali, início de ciclo, é muito forte a pressão da 2, chamada sarna. Aí a pessoa vem, sob a orientação do agrônomo, ele faz o tratamento para controle de sarna. Então, é muito seguro o tratamento da maçã. Muito bem. As pessoas podem consumir com tranquilidade, porque é muito seguro. E como o Júlio comentou, é uma produção integrada, né? Não é, Abel, prazer. Pra você aplicar a insecticida pra controle de mosca, primeiro você tem umas armadilhas que você captura essas moscas e você faz uma contagem semanal delas. E quando elas atingem um patamar de dano econômico, aí você vai entrar com aplicação. Não é, ah, vi uma mosca, já aplico. É quando você tem uma população grande, pra evitar que essa população fique maior, você controla. E a mesma coisa com doenças. Tem períodos de sarna, que a Ipagre, ela tem um setor lá que eles mandam avisos pros produtores quando o risco de sarna tá alto, quando a liberação de ascósporos estão altos. Então, é quando os produtores têm que aplicar pra não correr o risco de afetar a fruta. Então, como o Júlio falou, é bem controlado, assim. Tem bastante fiscalização, tem que ter responsável técnico. É uma fruta que é exportada. Então, em questão da exportação, nossa, se tiver qualquer resquício de agrotóxicos, os caras não aceitam. Então, é bem... E sem contar que tem nos SEASAS, tem nos supermercados, fiscais fiscalizando... Não é só a maçã, é tomate, é pepino, tem a... Tudo o que é produzido nas propriedades rurais tem o sistema de fiscalização. Tem análise de resíduo. Não pode ter concentração de agrotóxico, né? E outra coisa, se você filmar ali, você veja ali a floresta de araucária na volta aqui. Veja a quantidade de araucária. A preservação ambiental que tem aí no município. Aqui é infinito, gente. Infinito, muito araucária. Morra aguda. Isso ali da papagaio, da roedores que se alimentam do pinhão. Então, é... Sem contar que nós estávamos vendo inseto aqui agora. A cigarra, né? Que é bem... Uma zoada mais linda do mundo aqui. Se fosse um produto de amplo espectro, você não teria cigarro. Você não teria outro inseto. Nem pássaro não teria. Tanto que, às vezes, tem pomares aí que o chupim, chupim preto, chupim do banhado, aquele amarelo, da asa preta, eles causam até um certo dano econômico. Está comendo maçã, hein? Está comendo maçã. Como é que foi esse ano aí, com toda essa chuva? É bom ou é ruim toda essa chuva aí? Na verdade, esse ano foi uma precipitação muito alta, né? Então, isso aumenta o custo, porque a pressão da doença chamada sarna é muito alta. E outra, a mancha da gala também é muito alta. A sarna é no início do ciclo e a mancha da gala é do médio para final de ciclo. E daí, calor e umidade, a mancha da gala é, tanto que é problemático lá em Fraiburgo, Urubici, lá no Rio Grande, Caxias, que é um centro produtor, Vacari. Eles têm problema para controlar essa doença. Nós aqui, nas regiões mais baixas, temos esse problema. Nosso problema aqui é a sarna, que é frio e umidade. Então, na primavera foi fria e úmida. Então, tivemos, vamos dizer assim, um aumento de custo de produção. A safra não é uma safra muito grande, então os preços hoje estão compensando. Olha só, gente, como está bonito aqui, olha. Show de bola. Pois é, é bem importante a gente frisar aqui. Você veja bem, um pé de maçã, gente, o agricultor, ele está há quatro anos só investindo. Olha só, é muita coragem. Eu tenho admiração pelo produtor de maçã, que você não faz ideia. É, o cara é um, o cara que produz maçã, porque é o ano inteiro, você não para nunca. Ah, vou tirar férias. Não vai. Terminou a colheita, você já tem que fazer limpeza, já tem a poda, passou a poda, já começa a brotação, você tem que fazer os tratamentos, depois vem o raleio, o pó da virgem. Então, o cara, o ano inteiro, o cara trabalha. O ano inteiro, assim, trabalhando com o pé de maçã, né, gente? Olha só. Se você quiser férias, vá para outra atividade, você não se torna a luz. É verdade. Olha só. Quando se fala nesse período de frio, quanto mais frio, melhor, né? A planta, ela cai todas as folhas, ela entra em dormência, que falam, né? Tem folhas caducas. Então, ela passa o ciclo, ela derruba tudo. Fica aqui, você olha aí... Tá morta. Tá morta. Tá, tá morta. Parece até um cenário de filme de terror, assim. E aí é o período de fazer poda. Poda de inverno, chamada. Existe a poda de verão, que é ali em final de novembro, dezembro. Existe a poda seca, que é chamada, porque não tem folhas. Então, é... E fala em horas frio, como é que é? Tem que ter x horas frio, né? Quanto que é? As horas frio... Bom, para a gala, a média de horas frio são 600 horas frio. Para a Fuji, 800. O que são essas horas frio? A gente calcula uma hora frio, quando a temperatura baixa de 7,2 graus. Baixando dessa temperatura de 7,2 graus, você contabiliza uma hora frio. Hoje em dia tem um sistema automatizado pelas estações meteorológicas. Nosso caso aqui é Pagre, no estado inteiro de Santa Catarina. Que eles já disponibilizam essas horas frios no site deles. Tu já sabe com certeza quantas horas... Olha só. O produtor não precisa cuidar disso, né? Eu sou daqui da região do Morragudo. Aqui deu 700 e tantas horas. Que coisa, hein? A tecnologia é uma coisa muito legal. Show de bola. Muito bem. Olha só, pessoal. Que coisa mais linda aqui essa furcha suprema. Olha só. Gente, e aí você chega perto assim, ó. É muita maçã. Olha, gente. Que coisa mais linda. Essa furcha suprema no pé. Assim, é incrível, gente. E aqui embaixo a gala, olha. Para você que nunca viu maçã no pé, está show de bola. Muito bom. Olha só, gente. Chama atenção também um pouco a... Que é morro, né? É morro. São Joaquim é muito morro, né? Morro e pedra. Morro e pedra, olha só, gente. Tem um pessoal colhendo lá, ó. Subido no pé de maçã. Esses pés aí que tem o quê? Três metros, né? Tem. Aproximadamente três metros. Três metros de altura. Olha só, pessoal. E aqui o pessoal do Sergipe. Galera... Galera... A maçã para mim. Muito obrigado. Olha que maçã bonita, cara. Como é que é seu nome? Wagner, do Sergipe. Qual é a cidade? É. É Sergipe, pô. Ô, Nil, e agora quando você explicar? Oi? Como é? Tobias Barreto, Sergipe. Tobias Barreto. Tobias Barreto. Tobias Barreto para o mundo. Olha aí, ó. Veja aí, o amigão aqui. Vem aqui, rapaz. Oi. Olha lá, mas, olha aí. Vem aí, que dá Barreto para o mundo aí, velho. Vem Barreto para o mundo. Olha só, quem que é você? Eu sou o Vítor Sergipe, do Bias Barreto, no município de Tobias. Forte abraço para todos os Tobias. Tamo junto, colheita da maçã. Manda um abraço para a tua família lá. Um abraço para a minha mãe, para o meu pai, para o meu avô, para todos eles. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Em breve, tornei-nos aí. Ó, sinta-se abraçado para esse povo aí. Amém, todo mundo. Olha aí, ó. Olha aqui, ó, gente, ó. Ô, estão felizes aí, gente? Feliz demais, demais. Feliz demais. Qual que é a diferença daqui para o Sergipe? Aqui é bom demais. Aqui tem muito trabalho. Para trabalhar, lá não tem muito trabalho. E aqui é bom. É. Ô, vocês vêm essa equipe aí já há bastante tempo, né? É. É isso mesmo. E você, como é que é seu nome? Meu nome é Wesley. Sou o Tobias Barreto. Muito bem. O Tobias Barreto para o mundo. Azar. Manda um abraço para o pessoal lá. Alô, Tobias Barreto. Paz de Pedro. Um abraço, viu? Padre Pedro. Olha aí, ó. Valeu, gente. Pergunta para eles qual é o Estado que queria ser caro. E aí, homem? Ô, prazer. Beleza. Qual é o Estado que queria ser caro? Como é? O Estado que queria ser caro, automóveis. Não entendi. Hã? Qual é o Estado que queria ser caro? Qual é o Estado que queria ser caro? Sergipe. Sergipe. Engraçadinho ele, né? Como vai? Ô, tudo bem? Olha aí, homem, ó. Ó, deixa eu... Olha só. O Tobias Barreto representa a gente, viu? Olha aí, gente, ó. Manda um abraço para descontrair. Tá com aquele abraço, descontrair, por... Da coleta da maçã para o mundo, viu? É. Pode marcar a descontrair lá, hein? Olha só. Deixa o rapidão da notícia. Descontrair. Vou me inscrever lá no canal. Beleza. Valeu, gente. Olha aqui, ó. Dê. Olha aqui, ó, gente. Aqui, ó. Olha só. Eu ganhei a maçã aqui, ó. Vou levar essa maçã aqui, ó. Olha. Obrigado, viu? Falou, obrigadão. Ficou com Deus. Olha só, pessoal. Estamos indo aqui em direção ao carro. Por aqui já passou a coleta, ó. Então, é só a primeira passada aqui, no caso, né? Olha só, gente. Vamos junto aqui. Então, hoje... Pessoal, a... A maçã lá é produzida mais... Mais densa. Quer dizer, é mais pé e menos árvore por pé, é isso? Não. Não. Menos fruto? Não. Na verdade, é mais planta por hectare e mais produção por hectare. Você parte aí de 40 nos plantinhos antigos e hoje você chega aí a 80, 90, até 100 toneladas por hectare. Olha só. Foi essa benção. Então, é bastante coisa? É, bastante. Então, tipo, dobrando a produção. É, a pomares modernos ou hoje você não baixa de 80 toneladas por hectare. Olha só. E tem um custo, né? Tem um custo... O custo de muda é alto, né? Porque você bota muito mais muda por hectare, né? Você partir aí de 600, 700, depois você vai pra 2 mil, 2 mil. Olha só. Então, o custo de muda é bem mais alto. Daí você faz o... Tem que fazer o posteamento, né? Pra tutorar. Fio. Poste, fio. Cobertura anti-granizo. Tem uma região aqui também, dá bastante granizo, né? Então, tem que... Aham. Tem que se proteger. Com tela anti-granizo. Um hectare hoje custa quanto? Uma implantação. Uma implantação, acho que tá em torno de uns 200 mil reais. 200 mil por hectare? Por hectare. Por posteamento, com fio, com cobertura. Talvez até um pouquinho mais. Vamos atualizar isso. Até com a cobertura de... Essa cobertura anti-granizo. É tela, né? Tela. Tela. E hoje já tem uma tecnologia que usa o chamado pano no chão. Daí evita de o mato crescer. Ah... Como um moranguinho na lona. Parecido. Exatamente. Gente, incrível. É porque aí tem mato aqui, né? Sim. Ele tá concorrendo em nutrientes com a planta aqui. Gente, incrível. É, a... Agricultura, a roça, ela tá indo por um... Ela tá indo por um lado, assim, muito profissional, na verdade. É, se não aderir a tecnologia, tá fora do mercado. Você tem que adotar a tecnologia. E tem disponível pra tudo usar. Seria irrigação, seria equipamentos modernos, pra pulverizar. A cobertura anti-granizo, por exemplo. É, e até é essencial hoje aqui na região, né? Porque o granizo aqui sempre deu, né? É, antigamente não causava dano econômico, que era... A gente tinha o ciclo da pecuária. Então, como se dizia, da naspa, do boi, tudo. Não causa problema nenhum. Agora, na fruticultura, se der um granizo aí, a tua perca é gigantíssica, né? Aham. Então, tem que ter esse cuidado. O que captura a mosca é esse aqui, gente, ó. Olha aqui. Que show de... Ali vai um atrativo pra mosca. Normalmente, pode ser suco de uva, ou algum produto comercial. A mosca entra aqui por baixo, e ela vai no suco, e ela acaba ficando presa aqui. Ah, a gente alenta por aqui, ó. Muito bem. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tem uns bins, ó. Aqui tem uns bins. Trezentos e... Trezentos e poucos quilos. Show de bola. Vamos juntos. Fala, pessoal. Vamos saindo do pomar aqui agora, e vamos registrando pra vocês o canal aí. Vamos junto. Quero mandar um abraço pro pessoal de Tobias Barreto, lá no Sergipe. Pessoal, se inscreve no canal e acompanha aí. Aqui dentro do canal, pra você que não conhece, nós falamos muito aqui do sul, sabe? Nossa proposta é mostrar as roças do sul, o que aqui tem, sabe? A gente tem um sonho ainda de conhecer, mostrar o Nordeste um dia no canal, os ribeirinhos da Amazônia, Pantanal e tal. Mas esse é um projeto pra frente ainda. Por enquanto, nós estamos aqui no sul, gente. Focado aqui em mostrar o que o sul tem. Você imagina. Maçã, né, Júlio? Maçã, ela não é todo o Brasil que dá. É nas regiões frias. E aqui, maçã é considerada a melhor maçã do mundo. Olha só, incrível isso, né? É, exatamente. Incrível isso. E também se descobriu, pelo, por todo esse frio, o potencial que tem, o potencial que tem, gente, o potencial que tem pra vinho, né, São Joaquim. Então, São Joaquim, gente, é uma riqueza. Um lugar muito legal. É frio pra caramba no inverno, não adianta dizer que não. Tanto é que é um turismo muito famoso, Brasil e mundo afora. E aí, São Joaquim, Urubici, Urupema, é o point aqui da Serra Catarinense, gente. O frio, né? O frio, você vem pra cá pra conhecer. Sexta-feira tem a abertura da Vindima, que é o início da colheita das uvas viníferas. Então, tem um evento no Parque Nacional da Maçã, onde os produtores de vinho estão lá com seus produtos, pra degustação aí, das pessoas interessadas. Então, estão todos convidados a vir a São Joaquim pra Vindima. A Vindima é... Que dia que é? É, agora é sexta-feira. Sexta-feira, dia 1º de março? 1º de março. 1º de março, gente. Se a reportagem sair depois, de repente, pode acontecer. Mas ela assistente, a Vindima assistente por mês inteiro. Ah, o mês inteiro tem... E aí tem evento nas viníferas. Tem programação ali. Tem programação nas viníferas, né? Ah, gente. Olha só, muito importante. Isso tá, sim, muito em alta hoje. Aqui em São Joaquim, imagina, são 32 vinícolas. Então, é bem... Bem legal isso. Tá bom, pessoal? Vamos juntos aí. Olha só, Luiz. Então, qual o conselho de vida que você deixa pras pessoas aí que estão assistindo nós? Olha, pras pessoas, no geral, é valorizar esse trabalho no campo, né? Que a gente... A agricultura, ela alimenta o Brasil. Agricultura familiar alimenta o Brasil, né? Santa Catarina é estado de agricultura familiar. Então, valorizar esse trabalho no campo, que ele não para. A gente tá... Pode ter chuva, pode ter sol. Final de semana a gente trabalha final de semana aqui também. Então, o pessoal valorizar. E pro agricultor, ele ter persistência. Ter persistência que são... Ele vai colher os frutos aí. É. Tem que plantar, esperar e colher. Perfeito. Não é só... Não é só você ir colhendo, né? Exatamente. É a lei da vida, né? Você colhe o que você planta. Então, você planta, cuida e futuramente você vai colher. Muito bem. Ô, Luiz, parabéns pra você. Obrigado. Você quantos anos você tá? Eu tô com 28. Nossa, cara, tá muito novo. Parabéns pra você, parabéns pra sua família aí. Parabéns pro seu pai aí, que é um grande visionário que eu sei aí, de São Joaquim. E como é que é? É fruticultura ou é o quê? O nome da propriedade de vocês? Como é que vocês chamam? Ou é fazenda? Ou é sítio? A gente chama de sítio, mas... Sítio. A gente não tem um nome próprio. Ah, vocês não têm. Não tem. Pomar do... Pomar do Humberto e do Luiz. Do Humberto e do Luiz. Fechou, então. Obrigado, tá? Que Deus abençoe. Eu te agradeço. Obrigado pelo seu tempo. Valeu. Grande abraço. E vamos levar umas maçã aí. Ô, vamos sim. Pessoal, quero agradecer vocês ficarem até agora, até o final do vídeo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, essa aqui é a Fuji Suprema. Gente, olha como ela é linda. Olha a carga desse pé aqui. Gente, é incrível. Pessoal, deixa o like no vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal, pessoal. E vem com a gente que aqui é cheio. Essa aqui é a Galo. Se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ô, pessoal. Vai aparecer um link para vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. É só clicar e assistir. Pessoal, obrigado pela audiência. E até a próxima. Para você que não conhecia, isso aqui é maçã no pé.